e para ser a 100 fã dele, que é o Luciano Cavalari, Fabiano Cavalari, Fabiano, agora as coisas vão se inverter, eu não vou entrevistar você, você é que vai me entrevistar, tá certo? Com certeza Francisco, você vê que eu sou guloso, dois microfones, mas você vê como que é a vida, né Francisco? Boa noite a você e a todos os ouvintes da Nova Ribeirão, gravado e ao vivo ao mesmo tempo, mas olha, parabenizar você por esse sucesso, por essa festividade, e é muito importante, né Francisco, ouvintes da Nova Ribeirão, valorizar a todos aqueles que são o valoarte da comunicação, que tanto fizeram, para que vocês e nós possamos estar aqui hoje. Então realmente, a vida dá voltas, um dia você me entrevista aqui, hoje, beijo também para vocês aqui, a Vera Anis está aqui, a Adriana Silva também, então Francisco, é uma satisfação realmente estar aqui com vocês, e a vida deu voltas, um dia você me entrevistou, hoje eu te entrevisto. Então como que é para vocês hoje, principalmente para você que está puxando essa programação especial, essa emoção de poder homenagear o pai do Dasso, o Sr. Jovim do Campos, e acabei de falar agora há pouco com o Alcione Menegás, se encanto essa simpatia que ela é. Fala para a gente, boa noite. O Jovim do Campos é oi, eu cheguei a conhecer o Jovim do Campos, esse homem ele viveu além do seu tempo, né? Ele foi embora jovem, mas deixou um legado aí na área de comunicação incrível. Com certeza. Deixou um legado para as novas gerações. Então, nós não podíamos esquecer, a Nova Ribeirão é até uma rádio nova, é uma rádio nova, mas a gente não esquece aqueles que fizeram, né? Com certeza. Então foi por isso. Alcione Menegás é a mesma coisa, uma das maiores cantoras do Brasil, de MPB, uma mulher fascinante, poetisa, é uma grande escritora, artista plástica, então nós também nunca devemos deixar de lado que a homenagem é essa mulher, e ela inclusive faz parte aqui do nosso grupo também, que é importante aqui. Por isso que eu estou muito feliz hoje com tanta gente aqui, importante, inclusive você. Imagina. Que a gente ligava muito a nossa área, eu só tenho que agradecer. Imagina. Com certeza, Francisco, a gente, a satisfação é nossa de poder estar aqui, essas facilidades, a gente já está se preparando aí há mais de um mês, né? Ter a oportunidade de estar aqui e conversar contigo. A Cristina conversando com ela, trocando ideia, mandando mensagem. Realmente o sucesso é de vocês, vocês merecem, parabéns. E é um espaço aberto, né? Espaço aberto para a galera, o pessoal que quer fazer a sua divulgação, o seu trabalho. E, como eu falei para o Das Campos, a questão do Nova Ribeirão, realmente o nome é próprio, é nova, sempre renovando, em frente, desenvolvendo. Parabéns. É isso aí, o nosso objetivo realmente é isso, é trabalhar o moderno, né? Tanto que a rádio, ela é digital, é o que há mais moderno em rádio, né? Com certeza. E o rádio é isso, né? O rádio não está nunca. Ele se renova 100%. 100%. É porque, eu quero dizer para você, você é um garoto jovem, de cabeça boa, a gente quer você no nosso time aqui também. Vamos conversar. É uma questão de conversar. Com certeza. Obrigado. Obrigado, viu, Francisco? Beleza, beleza. Eu gostaria de te chamar aqui e vem aqui, Cristina. Está aí, pessoal, fica aqui na bota. Uou! Eu estou mais feliz porque as pessoas estão dizendo assim, que coisa uma vida. Obrigado, senhor.